Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai aprender a compilar um programa utilizando o código fonte dele. Se você chegou nesse vídeo, possivelmente você não faz muita ideia do que é o .configure, make, make and style, ou sabe mas não entende muito bem a lógica por trás daquilo ali. Então a gente vai explorar um pouco mais desses detalhes, usando como exemplo o Audacity. A gente vai fazer a instalação do Audacity utilizando o código fonte dele. Bom, uma desvantagem é que exige de fato um pouco de conhecimento técnico para você fazer isso, é um procedimento um pouco demorado e trabalhoso, tá? E as vantagens é que ele é um método de instalação que funciona em qualquer distribuição. Então mesmo que você não tenha uma distribuição que tenha um formato de pacotes específico, você pode baixar o código fonte e compilar ele manualmente no seu sistema. É isso aí então pessoal, vamos ver na prática o funcionamento da instalação de pacotes por meio do código fonte. Beleza galera, então é o seguinte, a gente vai fazer a instalação do Audacity, tá? Ele está na versão 2.2.1 aqui no repositório do Ubuntu. Vamos lá no site do Audacity e vamos ver qual versão que ele está agora. Audacity. Então aqui a gente tem Audacity para Linux e ele está na versão 2.2.2, tá? Algumas vezes isso se justifica de você instalar um source code, por quê? Porque você tem uma versão mais atualizada, uma versão direta lá do repositório deles, tá? É recomendado que você utilize sempre a versão da distribuição, porque ela já testou e tal e já está estável, Então eles disponibilizam no gerenciador de pacotes. Não demora muito para entrar isso aí, pelo menos no Ubuntu não demora, tá? Para entrar a versão atualizada. Então eu vou só clicar aqui em source code para fazer o download dele, tá? Então aqui a gente tem o source code 2.2.2. Vou baixar aqui. Se você voltar aqui uma tela, você pode ver uma coisa. Incorrectly built package, tá? Sempre é interessante você ler as instruções do que você está instalando. Eles colocam algumas coisas bem úteis. Por exemplo, aqui ele fala sobre o WXWidgets e tal, que geralmente dá problema no build por conta dessa Libre aqui, que é uma dependência do Audacity. Então algumas distribuições foram buildadas incorretamente com o WXWidgets da versão 3. Nesse caso tem a versão menor, blá, 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 blá. Aqui o que a gente quer fazer é somente compilar. Então, whatever, isso aqui não importa muito. Eu só quero mostrar para vocês os comandos mesmo, tá? Mas a indicação, obviamente, é você seguir as instruções que estão lá no site. Então beleza, está aqui o meu Audacity. Eu vou então começar a instalação dele. Eu vou extrair ele com o TARXVF no Audacity. Ele vai extrair aqui. Já criou um diretório, então CD Audacity RC1. E aqui vamos ver o que ele tem dentro desse diretório, tá? Sempre ele vai ter um Configure, que é o script de configuração. Se você der um CAT no Configure, ele nada mais é do que um Shell Script que vai fazer a configuração do script, tá? O Configure, ele vai gerar um arquivo chamado Makefile, que vai ficar aqui nesse diretório ao lado desses arquivos. Esses aqui são arquivos pré-prontos. Por exemplo, o AM, ele pode ser lido pelo Automake, que seria a mesma coisa que o Make ou o CMake. São variações diferentes de compiladores. Sempre que você for instalar um arquivo de um source code, é interessante que você leia o arquivo README e o arquivo install. Então aqui no README ele tem algumas considerações, ele fala das libraries que você precisa ter para instalar. Então é interessante que você tenha instalado todas essas libraries antes de você começar a compilação, tá? Apesar de que ele vai apitar para nós ali se der algum erro, que é o que eu quero mostrar para você também. Então se eu der um CAT no install também, ele mostra aqui as configurações, parâmetros que a gente pode utilizar. Isso aqui para ele fazer mais rápido, utilizar mais cores do seu processador, para desinstalar, para limpar, enfim. Tem diversas coisas que você pode seguir lendo essas instruções, tá? Mas o que eu quero mostrar para você mesmo é a tentativa e erro. E como que você faz para arrumar isso. Porque esse vídeo é para ser algo mais genérico e não voltado para o Audacity em si. Para que você saiba se virar em qualquer outro programa que tem um source code. Então beleza. Eu vou primeiro rodar o nosso Configure, porque ele vai fazer todo o levantamento do que a gente precisa, tá? Ele é como se fosse um audit. Ele vai fazer um audit no seu sistema, vai ver o que está faltando. E vai falar para você, ó, você tem que instalar isso, isso e isso. Antes de você começar a fazer a compilação. Então aqui o que ele apitou para nós? Configure Error Cannot Find WxConfig, tá? O WxWidgets que ele falou lá na instrução do site do próprio Audacity. Então a gente tem que instalar a lib desse WxWidgets. O que acontece nesse caso, sempre que ele apitar algum erro em algum programa, geralmente você tem que instalar a lib desse cara na versão dev. Que é essa versão que é importada para dentro dos programas, tá? Então por exemplo, eu vou dar o apt install lib, wx, que é de WxWidgets. Isso aqui é sempre o que eu faço, tá? E eu tento encontrar alguma que tenha um nome parecido, tá? Por exemplo, aqui eu teria que instalar o GTK, então, na versão dev. Essa aqui seria o correto para instalar. Então eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui para instalar. Ó, beleza. Terminou de instalar. Vou dar o meu ponto barra, configure de novo. Ó, você pode ver que agora ele não vai dar o dump naquela parte. Já passou inclusive, tá? Agora ele vai validar outras coisas e se tiver alguma library faltando, ele também vai avisar para nós. Olha só, o que ele falou para nós aqui? Config error failed for libsoxr. Então tá faltando essa lib aqui também, provavelmente. O que a gente faz? Apt install libsoxr tab-tab. Vamos ver o que tem no nosso repositório. Olha só, a gente tem uma library traço dev. É isso que a gente tem que instalar. Sempre instalar o traço dev, porque é essa library que é utilizado nos programas. Elas são importadas para dentro dos programas. Então eu vou dar um install aqui. Ó, apt install libsoxr. Terminou de instalar. Vou dar um configure again. Ó, pessoal. Terminou aqui. A princípio não deu mais nenhum dump de erro. Então se eu der um ls agora, ele criou o arquivo makefile, como você pode ver aqui que não tinha antes. Esse é o arquivo que a gente vai usar para compilar de fato. Quando você roda um comando make, o que ele faz é ler, ele procura no diretório atual o arquivo makefile. Então olha só, vou dar um make aqui. E eu vou colocar um parâmetro que é o "-j2". Aliás, deixa eu dar um nproc. Olha quantos cores eu tenho disponível no meu processador. São quatro cores. Então eu posso colocar um make-j4. Por quê? Ele vai colocar o processamento dessa compilação em paralelo nos quatro núcleos do meu processador. Então make-j4, ele vai começar a compilar. Mas ele ainda pode dar algum erro. Agora ele vai começar a compilar e tal de fato. E o configure geralmente não consegue pegar todas as libraries que estão faltando. Na compilação a gente vai ver se vai dar algum erro. Só que se der um erro na compilação, o que eu acho interessante? Você dá um make-clean para ele passar a configuração. Bom, você pode ver que ele deu um erro aqui no PM Linux Alça. Um fatal error. Esse tipo de erro durante o make geralmente é falta de biblioteca. Então você tem que instalar ainda alguma biblioteca. O ideal é você copiar esse erro, colocar no Google ou em algum fórum e tentar pesquisar qual que é a biblioteca que está faltando no seu programa. No meu caso, existe uma lib que é a lib a sound2 dev. Dev. Então essa library aqui, ela vai implantar aquela parte do código que está faltando. Se eu der um make, agora ela passou normal. Aqui o ideal seria você dar um make-clean e dar um make novamente. Mas vamos ver o que vai acontecer agora. Aliás, deixa eu dar isso aqui. Eu vou dar um make-clean para ele limpar tudo. Make-clean all. Beleza, terminou de limpar. Como você pode ver aqui, o que eu posso fazer agora é dar um configure novamente. Sempre interessante, depois que você limpar, você refaz o processo, tá? Então eu vou dar o configure. Depois eu vou dar um make-j4, que vai fazer a compilação. A ideia é que ele não dê mais nenhum erro. Se ele der algum erro, possivelmente está faltando alguma biblioteca. Tá aí, pessoal. Finalizou o configure novamente. Vou dar um make-j4. Galera, terminou a compilação aqui. Não deu mais nenhum erro, tá? O que a gente pode fazer agora, que é a parte final, é simplesmente dar um make-install, tá? Deixa eu voltar aqui. Se você olhar no menu, ele não tem o Audacity aqui ainda, tá? Então, se você der um make-install agora, ele vai copiar, vai fazer a criação dos binários e a princípio vai estar instalado. Está aqui o Audacity. Está abrindo normal. Vamos ver a versão. 2.2.2, que é a versão lá do site, tá? Não testei. Pode ser que dê algum problema, mas a ideia é que você entenda somente o processo de compilação. Então, vamos só repassar o processo para que você entenda o que está acontecendo. Então, sempre que você baixar um arquivo, você geralmente vai ter um install e um readme que você tem que ler para ver as instruções do desenvolvedor e seguir essas instruções, porque ele está, foi ele que desenvolveu e tal. E aí, é a forma mais fácil de você fazer isso. Depois, você tem sempre o arquivo de configure, que vai preparar o seu sistema, ele vai fazer a configuração e levantamento dos requisitos. Depois disso, ele vai gerar um makefile, tá? Que é o arquivo que vai ser lido pelo make. Você pode usar o parâmetro "-j", para passar esse processamento dessa compilação para outros cores do seu processador e vai fazer com que ele seja mais rápido também. E depois de instalar, ele vai já compilar. Aliás, depois de rodar o make, ele vai compilar e tal. Vai ter tudo pronto, as libraries, os diretórios. Você só dá um make install para ele terminar de copiar para o seu sistema ali, criar os binários e tudo mais, tá? Basicamente é isso. Bem alto nível, assim, sem baixar muito nível desse processo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, comente aí se você não gostou, deixe aí o seu dislike, comente aí uma sugestão de vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comente aí também que eu vou tentar te ajudar, tá bom? É isso aí, um grande abraço e valeu!